Forrozão Madeirada Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe de logo a sudina O mal é da idade, aqui pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Manda caro quando flora lá na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Veia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe desloga a surdina O mal é da idade, aqui pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 É o Flor Rosão, uma virada pra você Bora Xamega! Bora Xamega!